Alô, você! É, não... Ficou legal, não. Galera, tem mais um edital na área. E se você não quer perder nenhuma oportunidade de concurso, fica ligado nessa dica, tá? O concurso que é pra cidade de Xangrande, interior daqui de Pernambuco. As inscrições já abriram, tá? Abriram agora dia 23 de agosto e vão até dia 24 de setembro. Fica ligado. E esse concurso abriu pra todos os níveis de escolaridade. Pra fundamental, pra médio e pra superior. A prova, ela vai acontecer dia 20 de outubro. Já tá pertinho, pertinho. Então, já dá uma olhada no edital e não perde tempo. Vou dar uma olhada aqui no edital, só por cima, pra vocês ficarem por dentro das vagas que estão sendo ofertadas nesse concurso, tá bom? Vamos dar uma olhada? Ah, falando um pouco das taxas, pra nível fundamental, custa R$ 60,00. Pra ensino médio, custa R$ 75,00. E pra nível superior, a taxa de inscrição custa R$ 90,00, tá bom? Eu vou dar uma focada maior nas vagas destinadas a quem tem ensino médio completo, tá? Porque essa é a maioria de todos os concurseiros. Nem todos possuem nível superior, né? E a maioria também já concluiu o ensino médio. Então, a gente fica com mais concurseiros na parte de ensino médio e menos na parte de ensino fundamental e menos na parte de nível superior. Vale lembrar também que esse concurso ele tá ofertando 100 vagas, tá bom? Pra nível médio, galera, a gente tem agente administrativo, tá? Estão sendo ofertadas 4 vagas, certo? Depois, motorista, mas aí você vai ter que ter a CNH no mínimo na categoria D, certo? E operador de máquinas, tá? Pra isso também vai ter que ter a CNH na categoria D no mínimo. E pra esse tem uma vaga apenas. Pra motorista, né? Nessa vaga que eu falei, são ofertadas 13 vagas, tá bom? Temos também aqui técnico de enfermagem, uma vaga apenas. Vigia, estão sendo ofertadas aqui 7 vagas, apenas ensino médio completo. Agente comunitário de saúde, apenas uma vaga também. Ah, e tem também serviços gerais, pra trabalhar como serviços gerais, estão sendo ofertadas aqui 33 vagas, tá bom? Então, essa é a parte dos cargos que exigem ensino médio completo pra você poder prestar. Vamos dar uma olhada aqui na remuneração deles? Ó, pra agente administrativo, né? Que eu falei aqui que são 4 vagas, o salário é de 998 reais e a carga horária é de 40 horas mensais. Agente comunitário de saúde, o salário já é um pouco melhor, já é 1.250. E a carga horária é a mesma, 40 horas semanais. Motorista, o salário vai ser de 1.400 reais. Carga horária também de 40 horas semanais, tá? Enfim, gente, são várias vagas. Por exemplo, pra nível superior aqui, médico clínico geral, aqui é em formato de medicina, são 24 horas semanais e o salário é de 8.000 reais, tá? De segunda a sexta. E é isso mesmo que eu tô vendo aqui? Aqui tem 8.000 reais de segunda a sexta e 10.000 reais no sábado e domingo. Vai saber, né? Quem é da área da medicina pode entender melhor isso. Mas enfim, gente, eu só quis anunciar o concurso pra vocês. Pra todo efeito eu vou deixar o link do edital aqui na descrição do vídeo pra vocês se informarem melhor, tá? Se você quiser fazer, já corre que as inscrições já estão abertas. Vão até 24 de setembro, tá? E a prova dia 20 de outubro. Não perde tempo. Se você gostou dessa notícia, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo, pra não perder mais nenhuma notícia de outros concursos que possam abrir. eu vou estar sempre avisando aqui pra vocês, tá? Eu espero que tenham gostado desse vídeo e é isso. Falou, valeu, aquele velho abraço.